Olá meu aluno, minha aluna, eu espero que você esteja muito bem aí desse lado, profissócio, para continuarmos a nossa caminhada pela genética, na nossa playlist genética. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, ainda inscreva-se aí, inscreva-se, deixa o seu like, ative as notificações o mais rápido possível, chegaremos até você com biologia, para você brilhar nessa disciplina, na escola, na faculdade, no Enem ou nos vestibulares. Espero que tenham assistido às aulas anteriores, mono-hibridismo com dominância, estamos analisando uma característica, o alelo-azão é dominante sobre o alelo-azinho, lembra disso? Nós estávamos analisando a formação de gametas, a primeira lei de Mendel, conhecida como a lei da pureza dos gametas. Os fatores separam-se para cada gameta ser puro, ou seja, apresentar apenas um dos fatores. Então, a primeira lei a gente fez lá alguns testes, a gente fez alguns estudos e pensamentos sobre ela em relação a conceitos. Agora, algumas variações dessa primeira lei. Na primeira lei, mono-hibridismo com dominância, o alelo-azão é dominante sobre o alelo-azinho. E eu coloquei outras duas situações, dominância incompleta, que pode aparecer nas suas avaliações, e ainda essa outra palavrinha, co-dominância. Vamos pensar na dominância incompleta. Em espécies de plantas, de flores, chamadas de boca de leão, a gente pode ter um fenótipo de flor branca, e esse fenótipo de flor branca cruzado com um fenótipo de flor vermelha. E aí, ao invés de nascer branca ou nascer vermelha, nasce uma flor rosa. E aí, a galera levantou algumas possíveis hipóteses, explicações. E uma das explicações legais que nós teremos é um caso de dominância incompleta, no qual um dos alelos se manifesta nesse heterozigoto, e aí a gente vê a condição rosa. Por exemplo, na dominância incompleta, a gente não vai colocar as letras maiúsculas e minúsculas, mas eu vou representar aqui, Bzão, Bzão, pra você. Lembra que cada indivíduo tem os dois fatores, alelos, formas mutantes do gene. Agora, vermelha, eu vou representar como Vzão, Vzão. E quando ocorre esse cruzamento, uma letrinha vem do papai flor, e o outro vem da mamãe flor. Então, vai vir um Bzão daqui, porque esse aqui só tem B, então lá nos cromossomos, é como se você tivesse essa percepção aqui, Bzão, Bzão. Aí, quando vai produzir o gameta? Claro que nas plantas o esporo é produzido por meiose, mas separou. E aí, depois, quando ocorreu essa separação, e vai formar o gameta, que é o núcleo espermático, vai ser Bzão somente. Aqui também, aqui você vai ter lá nos cromossomos, Vzão, você vai ter Vzão, e aí, vai contribuir apenas com o alelo Vzão. Então, essa flor recebeu um Bzão da mamãe flor, e um Vzão do papai flor. E essa flor aqui, rosa, 100% com essa característica. Então, às vezes, essa dominância incompleta também chama de herança intermediária, por formar um indivíduo aqui com um fenótipo intermediário. Mas a gente vai chamar de dominância incompleta. Agora, se eu realizar a F2, o que é a F2? É pegar os indivíduos da F1 e cruzar entre si. Então, eu vou pegar essa flor rosa. Qual é o genótipo? Qual é o genótipo? É B, V. E aqui, B e V. Então, o que eu fiz? Peguei o quadro de Panit, como se fosse o papai flor, a mamãe flor, e os possíveis gametas produzidos. Então, se eu tenho um indivíduo Bzão, Vzão, ele pode produzir 50% de alelos, Bzão, no gameta, 50% de gametas com alelo, Vzão. 50% com alelo, Bzão, 50% por Vzão. E aí, você junta. A probabilidade desse com esse, B, B. Uma em quatro. Esse com esse, B, V. Esse com esse, V, B ou B, V. Mesma coisa. E esse com esse, V, V. Então, aí eu fiz a probabilidade de formar indivíduos na geração F2. A geração F2 é a segunda geração de descendentes. Aqui na geração F2, uma branca num total de quatro indivíduos. Então, um quarto. Duas B, V, duas rosa, no total de quatro. Ou um meio, 50%. E aqui, uma em quatro, vermelha. Então, tanto a proporção fenotípica quanto a proporção genotípica fica um para dois para um. Então, aqui existe uma mudança naquela proporção fenotípica mendeliana de três amarelas para uma verde. Lá era dominância. Lá existia dominância completa. Se tivesse o alelo asão, 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 ou asão, asinho, a ervilha seria amarela. E o asinho, asinho, verde? Aqui, a gente representou com alelos, alelos maiúsculos, uma herança com dominância incompleta ou intermediário. Então, você tem uma pequena mudança naquela proporção fenotípica de três para um de Mendel. Você vai ter um para dois para um. Tanto a proporção de fenótipos branca, rosa, vermelha, quanto de genótipos. Um para dois para um. A proporção de genótipos lá na herança com dominância também era um para dois para um. Um, asão, asão. Dois, asão, asinho. E um, asinho, asinho. Então, aqui a gente tem essas proporções fenotípicas e genotípicas iguais. Um para dois para um. Então, essa aqui é uma dominância incompleta. Agora, nós temos casos de codominância. Nessa ideia da teoria, é a manifestação dos dois alelos nos indivíduos heterozigóticos. Os heterozigóticos são aqueles que têm os alelos diferentes. Por exemplo, nós iremos estudar mais à frente um caso do tipo sanguíneo. E no tipo sanguíneo, a gente tem o fenótipo AB. Para determinar esse fenótipo tipo sanguíneo AB, eu preciso do alelo IA, que vai produzir um aglutinogênio na membrana das hemácias, e eu preciso do alelo IB. Então, quem é tipo sanguíneo AB, como eu, eu sou tipo sanguíneo AB, eu tenho os dois alelos, o IA e o IB, que se manifestam e produzem esses aglutinogênios na membrana das hemácias. Perceba que aqui, o heterozigoto, o IA e o IB se manifestam. Aqui, quando você tem o B e o V, provavelmente o B que indica branco não manifesta, e o Vzão que produz pigmentação vermelha manifesta. Então, a gente tem aqui a manifestação de apenas um dos alelos. Na codominância, os dois alelos se manifestam, ou manifestam-se. Outra situação que existe é em tipo sanguíneo, chamado de MN. O sistema sanguíneo, ou tipo sanguíneo MN, ele não interfere nos esquemas de transfusão sanguínea. Mas, por muito tempo, muitas vezes o tipo sanguíneo aparece em situações para você tentar resolver casos de paternidade, principalmente em heredogramas, que a gente vai ver depois, em que um indivíduo é do tipo sanguíneo M. Se ele é do tipo sanguíneo M, esse é o fenótipo. Também vai ser produzida uma substância lá na hemácia. Porém, não vai ser, assim, considerada numa condição de transfusão. Agora, os indivíduos LN e LN produziram uma outra substância na membrana das hemácias. E os indivíduos LN e LN produzem tanto a M quanto a N. Então, se manifestam os dois alelos nesse indivíduo heterozigótico. Então, esses são casos de codominância. Nós vimos lá na primeira lei, dominância completa. O asão, dominante, sobre o asinho. Asão, asão, ou asão, asinho, ervilhas amarelas. Asinho, asinho, ervilhas verdes. Agora, eu tenho situação de dominância incompleta, onde no heterozigoto um dos alelos se manifesta. Então, flores brancas cruzadas com vermelhas surgindo rosas. E eu tenho casos de codominância, que no heterozigoto os dois alelos se manifestam. Então, a gente representa aqui por letras maiúsculas, também para evitar você pensar numa relação de dominância de um alelo sobre o outro. De um se manifestar e o outro não se manifestar. Então, os casos clássicos são o sistema sanguíneo, tipo sanguíneo AB, e o sistema MN. Então, essas aqui são algumas variações da ideia da primeira lei de Mendel, ou monohebridismo com dominância. Espero que você tenha me entendido. Por favor, se não entendeu, manda aí a sua pergunta. Eu explico para você. Deixe seu like. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se. Por favor, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você. Bons estudos para todos vocês.